Quer alcançar o mercado internacional com produtos brasileiros e conquistar novos clientes? A APM Terminals oferece serviços estratégicos para exportadores dos mais diversos segmentos de contêiner secos e refrigerados. Conheça as vantagens de exportar conosco as melhores opções de linhas marítimas para Europa, Ásia, África, América Central e Estados Unidos. Localização privilegiada próxima às principais rodovias de Santa Catarina, como a BR-101 e a BR-470, em uma região estratégica com suporte de ampla cadeia logística. Aqui, a liberação de carga é automática após o desembaraço da DUI. Oferecemos suporte com foco em soluções, de acordo com a necessidade da sua carga, e um terminal com expertise em movimentação de contêiner secos e refrigerados. Quer conquistar novos mercados e ter mais competitividade? Fale conosco e saiba como exportar a sua carga com a APM Terminals. APM Terminals. Sua carga do porto para o mundo.